O que é esse? O Lau... Nossa, Ferro, você é bom? Fiz só pra testar Você é bom Ele é meu amigo Até quando irão essas animações ruins? Aquele era o Cormano Era Que loucura Porque o texto dele teve legenda Porque é muito grossa a voz dele Música Legenda Adriana Zanotto